Tô sem tempo de ficar em cima do muro Meus amigos apodrecem no fundo de cela Sem saber como fazer planos pro futuro Nós já tamo programado a viver na merda Tu já vira um suspeito se for de favela Então quando vê uma arma fique longe dela Mas tu prefere seu soldado no meio de um jardim Um jardineiro caminhando no meio da guerra É melhor tomar cuidado que o dinheiro cega Youtube é um lugar meio que irrelevante Nunca desmereço o sonho de outro irmão Se o mundo tá girando igual rodas gigante Não confunda autoestima com inflar seu ego Esses erros são constantes com os iniciantes Porque a fama te transforma em um elefante Fazendo slackline em cima de um barbante Minha vida não tem nada mais de interessante Mas parece até reality show de TV Faço vídeo pro Instagram quando tô em restaurante Pra vocês saberem que agora eu tenho o que comer Marcas me mandam o kit que eu quiser vestir Contra tanto bota o uixe que eu quiser beber Mas na verdade eu queria mesmo um dublê Tem hora que eu preciso parar pra sofrer Quando eu falo de racismo eu tenho um porquê Lembro que minha irmã mais velha um dia me contou Que na rua não pedia benção meu avô Ninguém sabia que ele tinha neto de cor Tem muita coisa que o tempo não apagou Eu andava pelas ruas do bairro descalço Então cuidado se tu pensa em pisar no meu boot Pior ainda se pensar em pisar no meu calo Capaz de ver além de mim Você me entrega na medida Qual é a saída? Entenda Eu quero te amar pra hoje Levando um pouco mais de nós pro mundo Eu vou contigo até parar Pra onde for ser o melhor Ajude Amadilha é a hora Ei, era uma vez na zona o uixe Um jovem samurai sem mestre Querendo ser alguém que preste Fazendo seu cursinho no Sesc Sem grana pra colar nas festas E sem pose flash Fama e cash Da janela eu vejo como o mundo se mexe Eu vejo como o mundo se veste Eu só queria grana pra colar numa festa Fazer um sobolado com o hatch Tem rodo fliperama na decking of fight 97 Street flow 97 O sonho numa fita cassete Rock and roll, samba e soul Atividade com quem se mexe A culpa é das estrelas quando eu levei ela pra conhecer meu colchonete Ela me disse que era miss Só leva no meu olho e desenrola mastigando chiclete Ela me considera pivete Se amarrar no bigode chefete Falou que ela é minha fã de internet Que é prima da cunhada da sobrinha da minha tivonete Essa noite eu acordei boladão Acho que era só solidão Acho que era só solidão Hoje eu acordei tão longe Tão longe Tudo muda na minha vida Cinema, novela, minha bela Sua fera, safira Por que? Você mete a louca Ela quer beijar mais Mais Minha boca Maluca Capaz de ver além de mim Você me entrega na medida Qual é a saída? Entenda Eu Quero te amar pra hoje Levando um pouco mais De nós pro mundo Eu vou Contigo até parar Pra onde foi o seu melhor Ajude Amadilha Amadilha É a hora